Quem pode fazer uma conta conjunta? E será que vale a pena? Hoje eu vim explicar pra vocês um pouquinho mais a respeito da conta conjunta. A conta conjunta, ela é apenas para casais? Pois é, pessoal, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a essa questão de conta conjunta. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre esse assunto com vocês, tá, pessoal? Então, assim, a conta conjunta, ela é, na verdade, uma ferramenta de administração de uma conta onde mais pessoas podem ter acesso a essa conta. Só que, assim, existem mais tipos de conta conjunta. Então, não é em todos os tipos que todas as pessoas conseguem mover o dinheiro livremente. Então, vai depender muito do tipo de conta que você vai fazer, tá, pessoal? Eu estou dando uma olhadinha aqui no roteiro só pra não esquecer de nenhum detalhe, tá? Conta conjunta, então, ela é uma conta corrente que tem mais titulares. Mas vai depender do tipo da conta conjunta, como eu já falei pra vocês, sobre o acesso ao dinheiro. Existe a conta conjunta solidária, onde todos os titulares podem mover o dinheiro de forma livre, tá? Não precisam ali de aprovação de um titular ou algo do tipo, tá, pessoal? Inclusive, cada um recebe o seu próprio cartão de débito ou crédito, né, no caso. Então, cada um pode movimentar o dinheiro ali que tem na conta. E existe a conta conjunta não solidária ou conta simples, onde existe o titular. E esse titular que é o responsável por aprovar certas movimentações da conta, tá? Então, pra você conseguir movimentar, você vai precisar ter autorização de um titular, né? Então, é questão realmente de você avaliar. Pra quem que é destinada, então, a conta conjunta? Como eu falei pra vocês, não é apenas para casais. Porque muitas pessoas acabam achando que a conta conjunta serve apenas para casais. Claro que serve também, né? Porque os casais conseguem se organizar melhor financeiramente. Agora, pode ser também para, por exemplo, pessoas que moram juntas, familiares, pessoas que têm até amigos podem fazer, sócios de uma empresa. Só que nesse caso, o ideal é abrir uma conta pessoa jurídica, né? Claro, mas tem essa possibilidade também da conta conjunta para o caso de sócios, né? E tem mais, você não precisa ir abrir uma conta, abrir uma nova conta corrente pra fazer uma conta conjunta. Não, você consegue pegar a conta que você tem e fazer com que ela vire uma conta conjunta. Dependendo do banco também, claro, tá? Mas, na conta conjunta, de quem que é o dinheiro? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, né, pessoal? Então, o dinheiro ali dessa conta conjunta pertence a todos os titulares da conta. Então, todos têm direito à movimentação, claro, né? Seguindo as regras ali que eu expliquei pra vocês do tipo de conta. Mas, o dinheiro é dos titulares, tá? Então, é isso. Existe conta conjunta digital? Bom, pessoal, quero dizer pra vocês que é muito mais comum encontrar conta conjunta, no caso, em bancos tradicionais. Mas, hoje, com os bancos digitais, o que você consegue fazer é abrir uma conta e muitos bancos aceitam solicitar mais cartões, né? Cartões reserva, cartões pra mais pessoas. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Tem uma conta ali, por exemplo, lá no Nubank, solicita um cartão a mais e daí duas pessoas acabam utilizando. Isso é possível. Ela não é nomeada uma conta conjunta. Mas, as pessoas usam como se fosse uma conta conjunta, entende? Então, também pode, tem essa possibilidade. Além disso, você também consegue em bancos tradicionais, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Então, ali você pode solicitar, né, diretamente no seu banco. Pra abrir uma conta conjunta, é como se você fosse abrir uma conta poupança normal. Você vai precisar levar os seus documentos, levar os documentos da pessoa ali também. Os dois precisam ir até o banco pra resolver essa questão e fazer a abertura da conta. Até porque daí, ali vocês decidem como que vai ser essa conta. Se vai ser a conta solidária, se vai ser a conta simples. Enfim, né, tudo isso é questão de vocês conversarem e se decidirem do que vocês querem, tá? Vantagens de ter uma conta conjunta. Você consegue organizar melhor, né, o seu planejamento familiar, né, o seu orçamento familiar. Vocês também conseguem, por exemplo, tem a possibilidade de juntar mais dinheiro pra realizar algum sonho. Inclusive, hoje, amigos fazem a conta conjunta pra, por exemplo, viagens. Então, eles fazem essa conta conjunta, todos os meses depositam, depois tem um montante pra fazer uma viagem ou algo assim. Então, você consegue se organizar utilizando essa conta conjunta, tá? Também pode ser usada como uma reserva de emergência, porque a gente sabe que hoje precisamos ter uma reserva de emergência. Então, a conta conjunta pode ser utilizada pra isso e também ajuda na questão de controle dos gastos, porque duas pessoas controlando acaba sendo melhor também, né? E algumas desvantagens que as pessoas relatam é que a falta de privacidade ali no dinheiro, né, da conta, a necessidade de pedir autorização caso seja a conta simples, né, e risco também de conflitos sobre as movimentações financeiras ali, né? E basicamente é isso, gente. Eu acho que, assim, é realmente uma questão de você avaliar se compensa praquilo que você precisa, sentar, analisar, né, conversar ali com o seu cônjuge ou com a pessoa que você quer abrir uma conta, ver o propósito de vocês também com relação a isso. E é isso, pessoal, é realmente conversar e definir, né, se vale a pena, não vale. Então, é tudo isso, gente. Eu acho, assim, que a conta conjunta, ela é muito boa, principalmente pra casais, mas a gente sabe que outras pessoas também podem, né? Então, como eu expliquei pra vocês. E é isso, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, opinião, relato, até pra que a gente possa conversar e também se ajudar referente ao assunto, tá bom? Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!